E aí galera, beleza? Aqui é o Arthur e esse vídeo mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com o grande, brabo Alvinho. General Brigadeiro Alvinho. Brigadeiro? Você é realmente um brigadeiro? Eu sou um biscoito. É um brigadeiro. Hoje Alvinho, eu vou fazer o quiz, tá? Eu posso mexer a câmera? Não, pode mexer, pode mexer. Porque eu nem achei o quiz ainda. Eu já fiz o pessoal moquês, tá? E o seu especial, Alvinho. Vem comigo, vem comigo, vem com o pai. Nossa senhora, eu sou muito feliz. Tempo que gastar uns pokémon, tá? Vai de fácil até impossível. Da primeira geração, canto. Mano, eu não vou errar nenhum. Como que bota no impossível? Não, vai subir no nível. Tá, tá, tá. Tá, né? Seguinte, como eu sei todos... Tá bom, eu vou escrevendo então, né? Como eu sei todos, o que vai acontecer? Você me pergunta se tiver alguma dúvida, tá ligado? Não, tranquilo. Mas esse aí é o raposinha, tá ligado? Raposinha. Kurama, Kurama. Não, tranquilo, tranquilo. Ó, tá fácil. Agora, escrever os nomes vai ser complicado, tá? Ó, ó, já mandei um aqui. Posso mandar no chat? Só mandar no chat? Manda, só mandar no chat, só mandar no chat. Ah, ok, clica aqui. Ok, beleza. Dale. Ah, TH, pô. Ó aí, ó aí, ó. Já tô, né? Já tô, né? Kingley. Ah, Kingley. Qual é a evolução dele? Ah, não, é a pré-evolução dele. É a pré-evolução do Krab. Eita. Ah, é o Krab, que eu não sabia. Eu tava só que era o Krab, pô. Não. Kingley. Pera, mas... Ah, entendi. A parede fecha. É. Bulbaça. Em qual dificuldade a gente tá agora? Eu não sei, deve tá subindo já. Tá, tá. Não fala a dificuldade. É Venomoth, é isso aqui? Venomoth. É Venomoth. Caraca, como é que eu acertei, velho? Esse aqui você não vai digitar certo. Você não vai digitar esse aqui certo. Esqueci todo o nome dele, Alvinho. Bellsprout. Vixe, Bell. Ih. Quase. Eu mando, eu mando, eu mando. Eu mando, eu mando a boa aí. Com dois L. Caraca, você sabe até o nome certinho do Pokémon. Impressionante, velho. Sim, é lógico, é lógico. Nossa, isso aqui também é chato. Peraí. Assim? Não. Assim. Dois L, velho. Mas eu nunca quero acertar. Pera, pera, pera. São quantas perguntas? Não, é poucas, são poucas. Pera, tem como pegar a dica? Dica, dica, dica. Ah, dica. Vem cá, pra cá, pra cá, pra cá. Dica. Aqui, ó. Tem que pagar, pô. Quer pagar? Ah, tem que pagar. Mano, é Roblox, velho. Tem alguma coisa que você acha que não vai pagar aqui? Mano, sei lá. Eu lembro que eu tava jogando o Roblox de One Piece, né? E aí eu lembro que eu precisava de Robux pra comprar a espada do cara lá. E eu quase pedi pra você, tá ligado? Faça os Robux. Quem der like no vídeo tem chance de ganhar Robux, mas na real... Ó, louco. Ó, esse aqui é Evolução do Squirtle, né? Que é o qual? O... É o... Do meio. O Arthorne. O Arthorne. Vai dar, tem que esquecer isso aí. Mano, eu tô ficando nervoso agora, velho. Tô esquecendo um Pokémon. Magnemite. Magnemite. Ó, isso que chute. Será que são 10 de cada dificuldade? Ou não? Eu não sei, não. Acho que não, né? É porque assim, são 151 Pokémons. Não, para. Não vai ser 151, não. Faz assim, faz assim. Vamos mandar junto, vamos mandar junto. Ó, digita aí. 3, 2, 1 e vai. Putz, não deu tempo não, Alvinho. Eu tenho esquecido aqui. Ah, entendi. É isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. Ah, é? Shari... Opa. Não, vou mentir. Tem gente que escreve assim, ó. Tá ligado? Charizard. Charizard. Não vou ir não, que eu vou errar no daqui a pouco. PJ, PJ, PJ. Ei, tem um Y aonde? Esse cara é triste, tá? P.G. Nossa, é P.G.A. É P.J. Nossa, o que você não vai acertar? Não, esse aqui é a evolução do... Do Sancho. Sendz Rash. Sendz... Eu sei não. Galera, o mestre Pokémon chegou, tá ligado? Sendz Lash. Nossa. Esse aqui é tranquilo. Magikarp. Magikarp. Aí, pô. Ah, esse aqui é meu amigo. Ah, não. Esse aqui eu tenho trauma, tá? Aqui não tem. Boa. Esse aqui eu conheço. Carvalho. É só Poison. Rapidash, pô. Rapidash. Nossa, que cara bom. Ô, você pegou um, né? Não foi no Pokémon Let's Go? Shine, né? Peguei. Peguei uma Pony, tá shiny. Já virou uma Rapidash. E ela tem o Fogo Preto. Preto? Você tá enrolando por quê? É sério? Sim. Que da hora. É, ele é legal. Humanite, é, é claro. Humanite. Ô, é Vapore. Nossa, tem que conseguir escrever. É Vapore. Lava ele, lava ele. Nossa. Hitmo, Hitmo, Hitmo. Chan, Welly. Ó, temos quem? Temos o Bruce Lee. Temos o Jack Chan. Quem que usa a mão? Os dois. Quase, quase. Você acertou o lutador, só não escreveu o certo. Hitmo, Chan. Ah, faltou o mão. É Ivisaura, Ivisaura. Esse aqui é assim, ó. I-vi-saura. É assim, ó. I-vi-saura. 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 I-vi-saurinho. Ih, esse aqui você não vai saber nunca. Você nunca usou Pokémon excluído. Nossa, olha que vacilão. Você nunca usou mesmo. Spiro é a pré-evolução. É espero, tô usando. É... Calma. Spiro. Oh, vem de medo. Vem de medo em inglês. Não sei não. Firo. Firo, verdade. Ai, seu putz. Ah, esse aqui eu não sei não. Ah, eu sei. Não tem como ser mais ó... Eita. Ele não sabe mesmo. Para, 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 para. Ele não sabe. Para, para. Ele não sabe. É monkey com água, viu? Eu sempre falei monkey, velho. Porque é um macaco. Monkey. Ah, não. O Pato Azul não. É, o Psyduck. O Pato Azul não. Não, não. Pera, pera, pera. Go Duck. Não, ele tá nos trevendo já, oi. Eu sabia, tá? Esse aqui eu não sei, tá? Esse aqui eu não sei. Eu vou te contar. Calma. Calma. É, Moultrez. Calma, calma, calma. Não, não. Calma, articula, articula. Lembrei, 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 lembrei. Gente. É pela pressão, pô. É tipo... Ah, o Vivo é mais perigoso. Isso é o Porygon, mas é Porygon, né? Porygon. Aí, sentei. Nossa. Ah, meu Deus. É. Ai, putz, eu gosto muito desse Pokémon. Cangurôs. É, não, é... É com K. Aham. E tem... Gengasgan? É Gengasgan? Quase, quase, quase aí. É o Gengasgan ou não? Tipo assim, tipo assim. O que você tá falando? Você tá falando... Gengasgan. Mas não é Gengaggan. É... Gengasgan. Gagasgan. Nossa senhora. Ah, esse aqui? Não, não, não. A gente tá na dificuldade impossível, né? Ah, impossível, impossível, impossível. Pera. O que? Tá achando que isso é isso? Ah, eu pensei que era só a primeira fase. Não, não. Completou tudo, Alvinho. Até bom, pô. A gente é tipo os melhores de todos? Sim. Vem cá. Vamos ver se tem algum aqui com isso que a gente consegue resolver aqui com dificuldade. Cadê você? Subir a escada. Só uma escada. Ah, ok. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo. Tá, deixa eu ver o que a gente não fez aqui ainda. Ardilosa. Cadê tu? Eu subi pro primeiro andar. Tô andando aqui. Ah, te vi, te vi. Eu acho que eu te vi do outro lado. Video games? Nossa, essa aí eu não sei, hein? Essa aí eu não sei. Não, não. Esse aqui, vem cá, vem cá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse aqui que você falou que é o quê? É o primeiro andar? Esse é o primeiro andar. Então vem cá. Vem cá. O que que tem escrito aqui? Segundo piso. Segundo andar! Segundo piso! Não, vamos entregar fácil. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Ah, tá. Esse aí é o... Roblox. É o... Estúdio. Nossa, imagina. Overwatch. Ahn. Mortal Kombat. Oh, oh, ele errando. Ah, ele errando. Ah, chocas. Ei, ei. Super Smash. Eu achei que você ia escrever... Super Smash. Combate errado. Ahn. Esse aqui, como todo mundo fala, né? Among Us. Ei, 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 ei. É Among Us. Eu vou deixar essa pro ouvir, galera. Que essa aqui é fácil. Tá bom. Ixi, galera. Deixei pra tu, hein, mano? Galera, me dá robux. Deixa eu pagar aqui a dica, vai, vai. Alguém me dá robux. A dica é... Tá escrito aqui agora. Ah, não, pera! Pera. Pera. Não sei. Animal Crossing. Verdade. Ai, tem muito burro. Velho! Ai, tá, isso aqui é fácil. Minha vida. Isso. Isso aqui é a vida toda que levou. Não foi. Ah, foi. Ufa. Tá, valorante. Ihhh. Zelda. Escreve aí, vai. The Legend of Zelda. Meu teclado morreu. Ué, mas você escreveu certo. É só, tem que ter um D não. Ih, rapaz. Ah, tá, isso aqui é fácil. Fácil, é contigo. Borderlands. Nossa, eu não escrevi o Borderlands. Ó, isso aqui eu não sei nem, mas acho que é Street Fighter. Você acha? Não, chutando aqui. Lava ele, lava ele. Opa! Quase, quase, quase. Não, Street Fighter era errado. Ih, isso aqui, isso aqui. Não, isso aqui é... O que é isso? É o jogo do... Do Fox? Não, eu chutei aqui. Do meteoro estranho com uma cauda verde. Hum. Qual que é esse? Eu não conheço mesmo. Também não, Answer. Já vou em Answer. Ih, vai apagar, galera. Ele é rico. Nossa, não olha, não olha. Qual que é? Final Fantasy. Ah, sério? Eu nunca joguei. Eu também não. Ixi. Ó, Vim, que merda eu joguei essa. Não sei não, velho. Tá ficando... Pera, pera. Deixa eu tentar um negócio. Não, tenta, tenta. Não? Oh, pode ser Team Fortress. Verdade. Tem que ter uma cara de Team Fortress. Deixa eu apagar, né? Que eu não sei não. Team Fort... Não, Alvinho. Calma. Boa! Era TF2. É o Team Fortress 2. 2. A gente ia tomar, hein? Ia ficar 3 de nós escolhendo Team Fortress 2. Nossa. Team Fortress 2. Team Fortress 2. Não acredito. Impossível. Impossível. Mas, bom, galera. Espero que tenham gostado. Diga o seu like aqui embaixo. Fica muito bom o canal. O canal do Alvinho está na descrição desse vídeo. Valeu, beijos. E até no máximo. Fui!